Eu tô em algum lugar nesse caminho entre Marte e Vênus Perdido lá em algum planeta muito longe do centro Um pontinho que carrega tanto sofrimento Tão pequenino e uns centros gigantes lá dentro Ninguém se julga humilde já não é E lá não é um lugar pra andar sem fé Seus sotaques manifestaram nos meus escritos Vi um poeta, vi seu sonho num labirinto Onde as pessoas precisam de ídolos Onde o conceito de riqueza é ambíguo Não vieram pro orgulho e a vontade de ninguém Se essa vontade não é sua também Não vieram pro orgulho e a vontade de ninguém Se essa vontade não é sua também Ninguém é bobo No som do globo tão tudo louco Eu ouvi a voz de Deus falando pra esse povo Não deixe que o calor no peito deles pare de existir E a tristeza nunca impeça o teu sorrir Cada um tem uma missão aqui Porque seus filhos tão brigando assim Não deixe que o calor no peito deles pare de existir E a tristeza nunca impeça o teu sorrir Cada um tem uma missão aqui Por que seus filhos tão brincando assim? Quem vem de lá já nasce com alguma culpa Quem vem de lá já nasce na disputa E cada um carrega uma fortuna Ninguém se enxerga, ninguém se escuta Eu vim de lá, quase tudo lá é uma miragem O deserto, a esperança desse povo Vem um milagre, alguém me salve Alguém me salve, que eu sou filho do rei Diferentes formas de pensar, dão beleza aquele lugar Um motivo pra razão acreditar Não vieram pro orgulho a vontade de ninguém Se essa vontade não é sua também Não vieram pro orgulho a vontade de ninguém Se essa vontade não é sua também Nesse quem é quem pra segunda vida Enquanto ele não vem Bolando a estratégia dos soldados do lado do bem Não deixe que o calor no peito deles pare de existir E a tristeza nunca impeça o teu sorris Cada um tem uma missão aqui Por que seus filhos tão brigando assim? Não deixe que o calor feito deles pare de existir E a tristeza entregar seu sorriso Cada um tem uma missão aqui Por que seus filhos tão brigando assim? O que seus filhos tão brigando assim?